Revolta no enterro do homem morto por um policial militar nesse fim de semana depois de um desentendimento de trânsito. O crime foi na região de Vicente Pires. Agora, a família quer justiça. Não tem outra palavra para definir o que seu Francisco sente neste momento. Pouco mais de um ano depois da esposa morrer por problemas cardíacos, ele enterra um filho. Fernando Cavalcante da Silva tinha 31 anos. Foi vítima dos tiros disparados por um policial militar ambiental em uma discussão de trânsito no fim de semana. Fernando foi ajudar o irmão que bateu na traseira do carro do policial. Fernando levou três tiros e morreu na hora. Ele deixa a esposa, dois filhos e o sonho de trabalhar com gastronomia na Copa do Mundo de 2014. A família diz que o irmão dele, João Paulo, saiu do coma e apresenta quadro estável no Hospital Regional de Itaguatinga. Marcos é primo das vítimas e afirma que a família espera providência das autoridades. O que causa estranheza foi que entre o momento do acidente e a chegada do meu primo Fernando, que é o que faleceu, decorreram quase 50 minutos. O que esse policial ficou fazendo com o João Paulo, que foi a outra vítima, durante esses 50 minutos? Por que ele não chamou a polícia militar? Por que ele não anotou a pláxia de direção da delegacia? Por que ele não saiu do local? Por que ele não deu voz de prisão ao João Paulo? O crime aconteceu por volta das 13h30 da manhã de domingo, na Via Marginal à Estrutural, nas proximidades de Vicente Pires. O delegado, que colheu os primeiros depoimentos de testemunhas, conta como o acidente aconteceu. Logo em seguida ao acidente, o veículo causador do acidente tentou evadir do local, no momento em que foi impedido pelo outro condutor do veículo, o qual é a policial militar. O policial militar alega que as vítimas, que as vítimas, as duas vítimas, na companhia de um terceiro, teriam intimidado ele, e esse terceiro, qual foi o acolhido depoimento, alegam que em momento algum teriam intimidado. A polícia vai ouvir outras testemunhas. Um inquérito vai ser aberto para apurar se o policial, que estava de folga, vai responder por homicídio ou se agiu em legítima defesa. Ele se apresentou na delegacia e foi ouvido logo após tudo acontecer. Teve a arma apreendida e, em seguida, foi liberado.